Mas tem muita gente que levanta a questão dela de fazer mais amarração amorosa, essas coisas. Na Globo tá passando uma novela chamada Fuso E, e ela trabalha na novela, Maria Navarro. Então a turma começa a misturar o personagem com a realidade. Mas não é bem assim? Não, não é mesmo. Mais uma pergunta que gera alguma polêmica, mas tendo em vista que o senhor é tradicional, acho que nem tanto assim. Hoje em dia em alguns terreiros de Umbanda, existe a Umbanda Universalista. O senhor conhece? Conheço. E dentro dessa Umbanda Universalista, existe aí a incorporação até de seres extraterrestres. Como o senhor enxerga essa situação? É difícil pra mim, e não só pra mim, mas pra muitas pessoas que vêm de uma Umbanda raiz, né? Ver hoje essa mudança, mas a gente esperava que muita coisa iria mudar. Eu vejo isso aí como crescimento, uma conquista da Umbanda. Umbanda vai ter muitas raízes. Então é mais uma raiz da Umbanda. Eu não posso dizer nada sobre ela, porque eu não conheço. Nunca fiquei sabendo dessa Umbanda Universal. Sim, mas eu nunca vi um trabalho dela. Não sei nem como é. Então, eu vou ficar devendo essa resposta pra você. Eu acredito que não, porque a luz dele é uma luz muito forte no maior ser humano na Terra, como é que vai conseguir incorporar uma entidade dessa? Bom, qual é a força de uma entidade dessa? Não tenho ideia. Então, é de outro planeta, né? É, ou de outro planeta, ou de uma dimensão paralela, alguma coisa do tipo, né? É, porque assim, hoje em dia, dentro do próprio Espiritismo, tem gente que diz que incorpora Jesus. Ah, aí não. O senhor não sabia? Eu sabia, mas eu não... Mas chutou o pau da barraca. É, com certeza. Você acha que Jesus precisa incorporar em alguém? Não. Eu conheço a vibração de Oxalá, tudo bem, a vibração. Mas Oxalá vai incorporar? Quem é o homem hoje pra receber um Oxalá? Meu Deus. Não existe, né? Não existe. Bom, seu pai Alça aí, com 72 anos de um ano, já tá falando, meu brother. Meu Deus do céu. É, fica meio difícil. Tem um homem pra receber um Oxalá? Meu Deus, eu quero beijar os pés dele. Tem, não, mas tem hoje. Hoje tem... É, não vou dizer que é muito, né? Eu conheço ali um específico ali que diz incorporar Jesus, incorporar... Meu Deus do céu. Não, Henrique Cristo não, né? Não, não. Henrique Cristo, ele diz que ele é Jesus. Ele não incorpora. Ele já é, já. Ele já era. Ele morreu, né? Não, Henrique Cristo. Não, Henrique Cristo tá vivo. Tá vivo. Tá vivo. Ele já fez podcast com ele também. Meu Deus. Mas não é o fato de falar que é Jesus aqui, encarnado, não. É a incorporação mesmo. Incorporação. Mas Jesus Cristo não precisa incorporar em ninguém, ó. Não, eu fico imaginando, sei lá, um ser com a sabedoria e com toda a egrégora criada espiritual em cima de Cristo, por exemplo, incorporar em alguém o que ele deveria, o que ele teria pra falar, pô. Meu Deus do céu. Exato. Tá doido. Meu Deus. Eu acho que seria até contra a engrenagem da terra. Porque dali sairia coisas que, meu, a gente não ia precisar mais batalhar ou correr pra saber. Porque era só perguntar pro homem. Não, sei lá. Sei lá, tirou uma consulta com ele. Tá doido. Meu Deus do céu. Um homem desse que recebe Jesus. Ó, meu, não precisa... É. É. Verdade. Ó, o Tiago Arantes tá falando aqui, ó, no chat, que tem um cara aí no YouTube que incorpora a Deus. Meu, Pai Tchal. Ó, é... Ô, Tiago, só vou te fazer uma pergunta. O primeiro nome do lugar onde ele faz a incorporação é casa? Se for, você... Dá um jornalou só. É, só pra ver se é a mesma pessoa. Meu Deus. É, mano. Se Jesus incorporasse mesmo aí, já teriam crucificado ele novamente. Mais uma vez. Vixe. Meu Deus do céu. Se ele vai incorporar, chegou, vai e vai embora, né? Seria se ele tivesse reencarnado aqui. Acho que já tinha chutado ele todo. Aí, ó, ele falou médium Pedro. É esse mesmo. É da... Ele tá falando do seguinte, da... Esse que incorpora Jesus, que incorpora... É... Deus é o médium, que é o Pedro, né? Que é o da casa plataforma de oração. É um centro espírita, se eu não me engano, que é do Rio de Janeiro. Se eu não me engano. E... Eu já vi situações dessas. Se você for procurar em TikTok, for procurar... Não sei se no YouTube eles tentam, mas você vai ver que existe... De fato, ele fazendo... Tendo incorporação de Jesus. E até de outros... Tem de outros seres extra... Com seus seres extradimensionais, tal. Mas é Jesus mesmo? É, então. É que ele diz... Eu não sei, né? Meu Deus do céu. Eu não sei. Eu tô surpreso. Sinceramente, eu acho que não. Só Deus sabe. Eu tô surpreso, sinceramente. Eu nunca vi isso. Vai se procurar uma surpresa aí. Eu nunca vi mesmo, ó. Tem. É. Eu não tô... Ó, que fique claro, tá? Pra qualquer forma, de forma jurídica aí, que eu não estou dizendo que ele não incorpora. Entendido. Meu Deus. Estou falando o seguinte. Dentro do... O processo vem. É. Dentro... Não, não é. Eu tô surpreso, porque eu nunca fiquei sabendo. O processo vem pra ele. É. Dentro do que eu tô falando, é o seguinte... Tá te encerado, gente. Não. Eu não estou dizendo que é mentira. Entendido. Eu estou dizendo que eu já vi em vídeos na internet. E assim, quem procurar, acha. Eu acho que pode ser que ele acredite que é Jesus. Mas, sinceramente... Ah, mas ninguém tá falando que é mentira. Deixa de ser. Olha...